Salve galera, mais um dia de pescaria, hoje sábado, 10 de agosto, a chuva deu uma trela agora, estava chorrendo até agora, estamos de capa de chuva, porque tem previsão de chuva ainda, vamos lá, vamos ver os equipamentos que nós vamos usar hoje, como é papel alíscar, hoje nós vamos só de homem da Matias, só de homem, homem verde, homem 90 galera, homem 90, homem 90 verde, outra homem 90 dorso azul, o meio dela amarelo, barriguinha laranja, com qual mais, que nós vamos pegar aqui, essa outra homem verde limão, com o zoninho mais verde escuro, homem 70, tigradinha, barriga laranja, dorso verde, verde, essa aqui que também é o Nectar, prateadinha com dorso preto, e nós vamos começar com essa homem 70 verde. equipamento principal, varinha crank, da Lumis, 25 libras, ação rápida, carretilha Shimano curado, 151 xg, linha, essa linha é o Nectar, Fiberflex, 0,28, 40 libras, da Crowe, Carretilha, um líder Vexter, um líder Vexter, cabinho de aço e Snapzinho, segundo equipamento, também uma varinha crank, da Lumis, 25 libras também, ação rápida, a linha mesma, Fiberflex, da Crowe, carretilha, cronark, 151 hg, líder Vexter, 0,52, agora só, cair para a água, galera, acompanhe com a gente essa aventura aí, espero que vocês curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, deixa o like, compartilha o vídeo, vamos fazer bombar aí galera, ajudar a gente, para sempre estar na água aí, pescando para vocês aí, bora lá lá que já já tem peixe na linha. Dói de tesoura! 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 E aí, moleque novo! Ó que lasca! Não, pode ficar, pode ficar! Pode ficar irmão! Nós tá lá, Barrianda! Puta que dourado é um bonito! Hehe, moleque novo! Calpe, para cá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu parei a barra para arrumar o caiaque O moleque! Olha lá que tamanho! Que lasca! Você está valendo, Dianco? Não Mas esse é o melhor dia Cara, que lapa, Dianco Que lapa Hã? Mais um Soltar ele aqui Fazer a soltura dele Antes que ele ficar Vai ser bom para lá Vou te soltar, menino Vai com Deus Obrigado, viu? Hã? Outro? É Está livre Vai Vai Não, outro não mesmo Eu estava soltando É Eu gosto mais de pescar de lado Eu sempre fico alinhando ele A não ser que eu estou passando em algum ponto bom Para eu não perder tempo Aí eu não fico mexendo muito com o remo não Olha lá Olha lá Puta que pariu Puta que pariu Oh, Nego Olha lá Primeiro dourado, Rafa Primeiro dourado, Rafa? Vem cá, Negão Vem cá Vamos estrear Bonito Vem cá Olha lá, mostra para a câmera aí Primeiro douradinho do Rafa Direto do Sumaré Tô bonito demais isso aqui, viu? Vai fazer a soltura do menino Olha Vai, vai Pode soltar aquele beide Ah, bom demais Ai, Caramba Isso é a vida, cara Tem que trazer a turma lá, convidar os parceiros lá e vim pra cá fazer umas pescas com nós aí guinhada. Ó o Zanato, Zanato. Beleza, vem pra conta, gente. O carinha nem começou. É o terceiro já, primeiro embarcado. Mais um que vai pra vida. Vai pra vida, velho. Falei pra você que o Fernando tinha perdido um peixe grande lá em cima. Sério? Foi que dava mais de 70. Eu estranhei porque ele não pesca no meio do rio. Ele foi pro meio do rio e eu vi o pulo. Eu vi o pulando e falei, vixe, o Fernando pegou um peixe grande. E aí galera, mais um Douradito. Ele pegou um homem 70 agora. Um homem 70. Goliu ela. Vai pra vida, vai. E não capa não. Olha que tabaranana bonita. Quer medir? Não. Olha o pai, olha o tamanho dessa barana. Olha tia menina. Olha tia ó. Olha tia ó. Aqui ó. Aqui ó. Pega nada esse moleque. Moleque doido. Homem 90, homem 70. Tigradinha. Isquinha da vez. Vai pra vida. Vai, vai crescer. Eu volto te buscar ali depois dela. Hã? Te vi ligando a câmera. Deixa eu sair daqui. Você bate aqui ó. Bate na parte de cima aqui ó. Mais uma tabaranovski, Naomi. E aí. Cubrinha. Vai pra vida. Não Suitada. Sim. Seis preté com o bíbel da vida. Quem não tem de Dust? Agora tem a ser. Tem uma máib normal Цilica.